Aqui no Brasil, falando sobre Peter & Sweet da Campari, sou eu, Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela. Mais nos Estados Unidos, Kate Hudson. Oi, Kate! Eu sou a Kate Hudson e estou estando no calendário de Campari 2016. E estamos apresentando a campanha de Bittersweet. Ah, essa mulher, essa mulher, rapaz, essa mulher. É, e pra provar que a vida é bem legal quando a gente tem as duas coisas juntas, eu trouxe aqui algumas notícias. Cidades submarinas existirão em 100 anos. Bem, a gente não sabe quase nada sobre como vai ser essa vida morando embaixo d'água. Mas com certeza o entregador de pizza vai ser o Bob Esponja. Um jovem americano resolveu criar uma biblioteca de sons que vão morrer com a tecnologia. Aí você pode matar a saudade do tempo da internet discada, por exemplo. Não. Ou de quando a gente jogava o velho jogo do Tetris no minigame. Ah, esse eu gosto, esse eu gosto. Você pode acessar vários deles no site que está aparecendo aqui, ó. Savethesounds.info Tobogã de 20 metros é instalado no interior de shopping na China. Dá uma olhada nesse tobogã, cara. Isso é sensacional? Claro que é sensacional. Quem nunca andando no shopping viu uma fila e falou, peraí, aquilo ali é uma promoção? Yeah! Um jovem design português teve uma ideia de gênio. Ele criou símbolos para que daltônicos pudessem diferenciar as cores. Vai ajudar os daltônicos a escolherem roupa, lápis de cor, caneta e principalmente as linhas do metrô. Empresa japonesa cria cadeiras robô que voltam ao lugar sozinhas. É verdade, inclusive o criador já está sendo cogitado para vencer o prêmio Nobel. Dá preguiça. Homem passa dois anos criando um jardim para combater a depressão da esposa. Ah, esse é fofo demais, cara. O senhor e a senhora Kuroki viviam numa fazendia no interior do Japão. Por conta da idade do diabetes, a senhora Kuroki perdeu a visão e o que deixou ela um tanto deprimida, é claro. Para ver a esposa feliz de novo, o seu Kuroki fez o quê? Porque passou dois anos cultivando esse jardim aqui, ó. Aí você pensa, se ela perdeu a visão, por que ele passou dois anos plantando um jardim? Bem, para que ela pudesse sentir o aroma das flores de que ela tanto gosta. Isso trouxe alegria para ela de novo. Ô casal fofo! O Campari é uma bebida recomendada para maiores de 18 anos. Então, se você tem mais de 18 anos, aprecie com moderação. Tchau. 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 Tchau.